Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus Tá começando mais um vídeo aqui no canal Então se você não é inscrito, já te convido a se inscrever aqui embaixo Deixar o seu dedão um like pra ajudar a amiga na divulgação do canal Seu like ajuda bastante Chamei o meu Instagram também passando aqui embaixo na telinha Caso você não me segue ainda, me siga lá que eu sempre estou por lá E bora lá pra mais um vídeo Está bem calor, estou aqui dentro do carro Hoje está aqui, dá oi, amor É, pessoal, boa tarde Hoje está aqui, a gente vai dar uma saídinha A gente precisa resolver algumas coisas E aí a gente vai dar uma saída A gente já almoçou em casa Agora é mais ou menos uma meia e meia, uma hora A gente almoçou antes de sair A tardezinha, a gente estava com fome E aí eu vou gravando um pouquinho do nosso dia pra vocês O que a gente for fazer E aí eu espero muito que vocês gostem de acompanhar Então bora lá Bom, gente, chegamos aqui no Suns Club A gente veio dar uma olhadinha aqui Ver se acham os negócios aqui E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês O Ângelo está aqui, ó Vou gravar um pouquinho pra vocês Aí viemos aqui, gente Tem tempo que a gente não vem aqui O Ângelo veio ver se acha uma caixa térmica pra ele Pra ele colocar uns Era essa que a gente queria antigamente Era essa daqui É bem pequenininha ela, gente Mas ela é linda também Toda espelhada Ó, amor O aspirador de pó Que eu quero comprar Tá, ó De R$290 pro R$259 Eu quero um aspirador Lá em casa Dá muito pó Ó esse preto aqui, ó R$500 Máquina de costura Parece com a que eu dei pra minha mãe R$670 Nossa, gente Aqui é muito grande Ó, varal de chão Preciso também de um varal de chão Tá, R$300 Só que ele parece ser bem grandão E bem reforçado esse daqui, ó Ó como é que ele é Ele abre Bem diferente esse daqui Ó, tem cabide de madeira Esse aqui pra pôr no guarda-roupa, né Antimofo O Ângelo já sumiu, gente Pessoa vai embora e esquece de mim Deixa pra trás Nossa, amor Você desembestou, foi embora Esqueceu de mim, né Tá acostumando a sair sozinho, né Só tem eles daqui Ah, é aqui mesmo? Eu acho Vamos ver se tem aqui pra lá Mas eu acho que só tem eles Esqueci, amor Desculpa, amor da minha gente Vamos ver se tem aqui E tá procurando essas caixas aqui, ó, gente Caixa térmica Ai, gostei? Nossa, amor Isso aqui é de você entrar aqui, ó Sacola pra dormir de animais, besta É, então Você entra aqui dentro, ó É uma sacola Que da hora Põe aí, amor Olha isso aqui É quentinho Nossa, olha que lindo Esse edredom É um edredom, gente É um edredom pro travesseiro Uma mantinha e um travesseiro Jogo de manta É almofada De 140 por 100 reais Ai, que foco Ai, que bonitinho Gente, viemos agora aqui no Big Porque... Ai, que linda Olha aqui essa planta, né, amor Da Piu 3,540 Bonita, né? Passamos aqui, gente No Big Porque lá onde a gente foi Não tinha O que a gente tava procurando Que é o cooler Bonita, né? Olha aqui, amor Esse fogão Que bonito Agora a gente vai comprar um fogão, gente Continental, branco e preto Pequeno, né? Cinco bocas Que menino Bonito, né? Coisas de casa Cama, mesa e banho Nossa, já tem decoração de Natal, já? Decoração de Natal, já, gente Olha Pode ser ali, ó Tá muito piscina Ou ali, antes de uns maços Olha, amor De Natal, já Olha que bonito Esse fogão, ó Achou É esses mesmo Ó o vermelho, lá Nossa, tá ótimo Olha o tamanho É dessas caixas, gente Que a gente tava procurando Amor, 34 litros São reais É que essa aqui é maior Essa é 20 litros E essa é 34 litros E essa é 34 litros Eu prefiro essa aqui, ó Essa aqui é da hora Dá pra você coar até a mais Mais 80 reais, eu acho, dá maior Essa aqui marca A outra é melhor? Ok, conta Ó, 20 reais Paninho de microfibra Quase lindo 60 reais 5 litros Esses quadradinhos Ah, essa daí? 150 reais Olha que da hora Com que ela fica Ela fica Ela fica parecendo uma laneta Ela dá hora, hein, amor Mas ela desmonta mais que isso? Acho que não Não, fica só assim Tem preto também A preta ali, ó Essa é maior Parece bem resistente, né? Ah, os cadeirinhos Agora foi vindo com o menininho O Brian E a grandinha É maior do que a dele, não é? 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 I can't take it We should get away from here Never back to this It's all I want to And I'll so forget about you Cause my idea is not that cool Dois mil anos depois Oi, mores Gente, mais tarde por aqui Eu andei um pouquinho no shopping Com o Ângelo A gente foi lá no super big Ou big Não sei o que era o Marte, sabe? A gente foi lá E não achamos o cooler Que ele tava querendo E a gente foi em outros lugares também Olhar na cobase No macro E a gente não achou Aí a gente veio embora, gente Aí eu deitei um pouquinho Que eu comecei a sentir muita cólica Muita dor de cabeça Aí eu deitei um pouquinho aqui Pra ver se passa Por isso que eu tô com essa cara Porque eu já tirei uns cochilos aqui Já tirei uns cochilos aqui E aí, gente Veio uma princesa aqui me visitar Uma princesa A coisa mais linda desse mundo Deixa eu virar aqui Pra mostrar pra vocês Olha, gente A princesa Que veio me ver Olha que coisa mais linda Desse mundo, gente Vê se eu não aguento Vê se... Não tem como ser uma tia babona, gente Olha isso Ai, que coisa mais linda Eu vou ficar aqui, gente Namorando ela Eu vou ficar aqui Namorando ela, né E aí, quando ela acordar Eu tento vir mostrar ela Acordada pra vocês, tá bom? E depois que eu levantar, né, gente Um cafezinho Pra gente tomar E aí eu continuo gravando Um pouquinho aí Do nosso dia pra vocês, tá bom? Meus amores Resolvi fazer um bolo Um bolo simples Simples de trigo Eu nunca fiz Primeira vez que eu vou fazer E vou gravar pra vocês, tá bom? Eu vou deixar a receita Aqui embaixo Na descrição do vídeo A receita e o modo de preparo Caso, se vocês quiserem fazer Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Bom, amores O resultado do bolo Ele cresceu bastante, gente Ó Cresceu bastante E ficou uma delícia, gente Primeira vez que eu fiz Bolo de trigo assim simples E eu simplesmente amei Eu achei que fosse ficar solado Mas não, gente Ele ficou bem fofinho, ó Bem fofinho Ficou uma delícia E aí, gente Esse exercício foi no shopping hoje, né Eu mostrei pra vocês E aí eu trouxe dois lanches Aqui pra casa Aí agora eu vou esquentar Tá mais tarde Eu vou esquentar pra gente comer A gente nem vai jantar Vamos começar um pedacinho de lanche Pra poder já Bem rápido descansar, né, gente No dia seguinte Tchau Oi, amores Gente, dia seguinte por aqui Acabei de tomar um banho Tô com esse cabelo todo esvoaçado Mas tá tão cheiroso, gente Acabei de tomar um banho E pra vocês Mas eu já depilei minha perna Ó Já limpei a maquininha também Ó Tá bem limpinha Essas maquininhas de cera, gente Tem que ser limpada com óleozinho Porque a cera Ela é meio que cola, né Então eu uso sempre o óleozinho Pra limpar E também depilei minhas pernas Mostrei um pouquinho pra vocês Depilei aqui na área Minha mãe gravou, né Eu depilando E aí, gente Acabou de chegar uma coisinha Ai, que eu estava esperando Eu estava muito ansiosa Eu comprei na Shopee Tudo que eu compro lá Eu sempre venho mostrar pra vocês E aí Eu pedi minha mãe pra gravar Eu abrindo Eu mostrando pra vocês Passando aí pra vocês Verem o que que chegou Tá bom, amores? Olha o que acabou de chegar Ignora o barulho Que eu tô fazendo Pra bolivar e pra ir E acabou de chegar Comprinhas Ai, gente Eu fico tão animada Quando chega essas coisinhas Comprei na Shopee, tá São coisinhas da Shopee Isso aqui, gente Eu já sei o que é É uma coisa que eu queria muito E eu comprei Essa aqui é uma coisinha Que eu comprei pra minha mãe E agora Vamos abrir Ai, meu coração Ai, que linda Que linda Que linda Ai, que linda Ai, que linda Ai, que bonitinha Tá quente Olha, mãe Que linda Que linda Que linda Que linda Pra gente que vai Que é pouquinho café Gente, olha que linda Ela é bem pequenininha Olha Amei A verdade A verdade Que mamãe tá aqui Mamãe já sabe fazer a cura Né, mãe Com a coisinha Ó, encaixa certinho aqui Ó, que linda Lindo Lindo Amei Agora vamos pra essa caixinha aqui Que é da minha mãe Película Que eu comprei pra minha mãe Ah, mãe Essa película Ela vem com uma capinha Transparente Uau Eu tinha esquecido Bem a capinha Que a senhora já põe Aqui, ó Até a outra colorida chegar Já põe essa daqui, ó Gostei Ai, que bonitinha É isso aqui, gente É a película Que eu comprei pro celular Da minha mãe E de brinde Veio uma capinha Transparente, ó Bonitinho Agora eu vou gravar Pra vocês Eu colocando a película E a capinha No celular da minha mãe E a capinha E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, meus amores, gente, dia seguinte por aqui. Ontem eu mostrei pra vocês eu aí colocando a película no celular da minha mãe, a capinha. E ficou super bom, gostei. Comprei lá na Shopee também. Eu sempre mostro pra vocês as coisinhas que eu compro lá na Shopee, mostrando aqui no canal. Gente, eu tento gravar um vídeo só de comprinhas específicas, mas acaba que eu começo a usar as coisas. E como vai chegando aos poucos, eu não consigo juntar tudo pra gravar. Mas no próximo vídeo eu vou tentar juntar tudo que eu comprei e mostrar pra vocês, porque tem mais coisinhas que tá pra chegar. E algumas que eu já estou usando que eu ainda não mostrei, mas aí eu vou gravar um vídeo só de comprinhas, tá bom? Pra mostrar pra vocês. Ignorem essa cara, né, de lei aqui, de sono, que eu acabei de acordar, tá bem cedinho. E aí, meus amores, eu vou finalizar já esse vídeo aqui com vocês, porque ele já tá longo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí do nosso dia. E aí, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você gostou, deixa seu curtidinho aqui pra ajudar a amiga. Seu like ajuda bastante na divulgação do canal, tá bom? Vou deixar também meu Instagram, passando aqui embaixo na telinha, caso você não me segue ainda. Me seguir lá, que eu sempre estou por lá. Meus amores, um beijo enorme. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo.